Um conhecido ponto de prostituição e de travestis vem sendo alvo de casos de violência em São Paulo é a Avenida Lineu de Paula Machado, a rua do Jockey Club. A cena é comum nesta região da cidade. De dia ou de noite, travestis e garotas de programa ficam nas calçadas em busca de clientes. O ponto de prostituição é conhecido pelos paulistanos. Fica na Avenida Lineu de Paula Machado. Mesmo a via tendo fluxo intenso de veículos, alguns não têm nenhum constrangimento em aparecer praticamente sem roupa. A nossa equipe de reportagem não pôde permanecer durante muito tempo no local porque recebemos sinais indiretos de intimidação e optamos por não correr riscos. A polícia diz que esta área tem altos índices de roubos e furtos. Ano passado o meu café foi invadido pelo telhado, eles quebraram as telhas, quebraram o forro. Na noite, de domingo para segunda, ele foi invadido novamente. Então levaram televisão, levaram computador, levaram estoque, levaram cigarros, enfim, eles levaram muita coisa. A polícia diz ainda que o patrulhamento foi intensificado na região e que os índices de violência estão caindo. As ocorrências que nós pegamos em flagrante delito de roubo de travestis aqui são poucos, são muito poucos. Nós pegamos agora, recentemente, o modus operandi foi com estilete, enfim, uso de arma branca, enfim, né? Então a gente não pode dizer que há uma incidência criminal que define um modus operandi específico da atuação dessas pessoas infratoras. Alguns moradores reclamam da presença dos travestis. Outros não associam a prostituição ao aumento da criminalidade. Dizem que a situação piorou com a chegada do metrô. Antigamente não tinha metrô, tinha menos gente passando nas ruas, né? Agora não, a gente vê gente de tudo quanto é lugar, né? A prostituição já existe há muitos anos, né? A pessoa já está acostumada de ver, né? Eu, pelo menos, a gente vê aqui, não vê nada de anormal, né? A gente sabe que o ponto de prostituição aqui deixa a região um pouco perigosa. Sei de histórias, mas eu nunca passei por nenhuma. E como eu trabalho aqui próximo, a empresa disponibiliza segurança, então eu tenho segurança para andar, mas é uma região bem segura, sim.